Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora de treta, falar de quem gente é Amanda Costa, que anda se estranhando lá no seu Instagram, mandando alguma direta para alguma fanzinha dela, né galera? E ela colocou isso aqui nos seus stories. Ela começou falando, tem gente que não tem visão nenhuma do futuro, não estuda, não trabalha, não tem dinheiro, vive em festa, tem que sair e ser bancada por os velhos e ainda acha que alguém tem inveja. Beleza, também a criatura não tem, mas beleza é o de menos, quando a gente tem um coração bom e tem caráter e humildade. Tudo na gente se torna bonito, pode ser a pessoa mais feia do mundo. Agora vou ser, ser nojenta, mal educada, feia e ainda querer ser mais que os outros. E ela continua, ela fez uma caixinha de perguntas onde a pessoa falou, vai fazer cirurgia no nariz? E ela responde, eu acho meu nariz tão lindo, por que você não faz uma cirurgia no seu periquito? Desculpe por ser mal educada gente, mas é que essa mulher não me deixa em paz. Fica mandando mensagens, me ofendendo no direct e nas caixas de pergunta. Tá rolando uma treta entre a Amanda e essa pessoa, será que é uma ex que não superou? Por que todo mundo já passou por isso né gente? Quando entra no relacionamento, tem uma que não supera ou será mais uma fã da Amanda que não deixa em paz? Um conselho Amanda, deixa passar, você tá gravidinha, até nervoso que não compensa. Então o vídeo foi esse galera, espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus, bye bye e até a próxima.